Onde tem Tomorrowland Brasil, tem Multishow. Diretamente de Itu, em São Paulo, a gente assiste os melhores DJs do mundo. Saca só! Sexta, a gente curte a Projek, Ana e muito mais. Sábado tem Lost Frequencies, Axwell e mais uma galera. Pra fechar, no domingo tem Steven Yolk, Alesso, Alok e muito mais. Tomorrowland Brasil, a partir dessa sexta, seis e meia da tarde no Globoplay e das nove e quarenta da noite no Multishow. Apresse-se a gente, faltam apenas vinte segundos. Mas qual fio devo cortar? O vermelho, o azul ou... Normalmente é sempre o azul. Sim, mas também é um verde e um amarelo. Atrás de você, Red Bull! Beba, agora! Perfeito. Arde demais. É, sem Red Bull, sem asas. Você acha mesmo que você tem a manha? De me vencer no cartão. Ah, qual é, Caioba? Tá de brincadeira? Eu nasci com a manha. E abre o seu olho nesse retorno, hein? Crie a sua liga de pontos corridos do zero. Desafie Amigos LuxemZoom e concorra a premiações exclusivas de até 5 mil por rodada. Além do sorteio final de 100 mil. E esse precinho, Dandã? 50% de desconto? Tô dentro. Vire pró pela metade do preço. Tartola Pro? Tô dentro. No passado, eles foram campeões. E agora... Vou te falar que eu tô com vontade de dar um mergulho aqui logo. Pô, em frente de casa? Nada como surfar em frente de casa. Só querem saber de boas ondas. Bora, Chavel. Tô no mapa aqui, ó. E som na caixa. Vamos pegar onda, Brian. Vamos procurar esse pico aqui. A Vida Que Eu Queria. Estreia dia 30, às 9 da noite, no ORF. A gente tinha o desejo de levar a música onde ela ainda não havia chegado. As raízes do sertanejo se espalharam pelo Brasil. As pessoas perguntam, cara, por que sertanejo não sai do topo? Porque é um som e ele tem a essência dele. Da sofrência, da história de amor, de tocar a alma. Mas ele também inova. Que era brega, agora virou pop, virou chique. Som sertanejo. Todo sábado, a partir das 6 da tarde, no Multishow. Vai que cola! De segunda a sexta. A partir das 10 da noite, no Multishow. A partir das 10 da noite, no Multishow.